o que é que está de mal a mim. E agora a gente está com todos os seus amigos. Eu não tenho choque, rapaz. A gente está chegando com essa casa. A gente está em normal؛ a tarde, a gente tem uns dois pampas para viver. Os dois pampas para viver. A gente não sobe o galinha com porchop e um cabrito com um almoço. Isso é uma porquê. Barqueria. Porqueria. O rabia é baque. O loco tem que sair. O loco tem que sair. O que é? O nosso bispo não. O nosso não vai para dentro. O nosso não é um paro. O nosso não quer papo aqui. Vamos lá. O ministério não quer. O ministro não quer. O senhor é ministro. O senhor não está. O nosso pedido não. O nosso não é cachorro, mano. O que é? O rabia, o rabia não está. O ministro não quer. O nosso não é candoses. O ministro não quer. O ministro não quer. O ministro não quer. Obrigado.